Olá pessoal, tudo bem? Comandante de novo, tudo bem com vocês aí? Pessoal, eu trouxe um novo vídeo para mostrar para vocês aqui como está sendo feita aqui a pintura dos meus fios, tudo bem? Está sendo feito aqui com cal e cola branca, tudo bem? Está usando uma brocha para poder estar pintando. Se você gostar do canal vídeo útil, não esqueça de inscrever-se, de dar um like, compartilhe para ajudar o crescimento do canal, comenta aí também, tudo bem? Aqui o pessoal pintando o meio de fio aqui com cal, misturar com cola. Vou poder estar fixando o cal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha aqui a aplicação com a brocha, deram duas lemão, passaram três lemão, espero dar uma secada e não levar a mão pela outra pra não tirar o calco ela tá picando aqui ó, uma brocha passando de levo também assim, pra não tirar o cal como é que tá ficando aqui é só como é que foi que a terceira der mão é só aqui ó, o acabamento final desmai o fio então é isso pessoal, esse é o meu vídeo que eu postei no nosso canal, se vocês gostaram não esqueça de se inscrever-se, dá um like, compartilha pra ajudar no crescimento do canal comenta aí também, fica com Deus até o próximo vídeo, tchau 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 tchau